Música Chega o final de semana, vou pro baile funk, curto a pampa Porque o bonde tá pesado, tá cheio do ouro, tá cheio da grana As novinhas se amarra em V, o estilo que a gente curte Quando eu chego na night só bebo, black lady absolute Aravip já tá reservado, tá ligado pra mim tanto faz Camarote tá cheio de mulher, eu tô rodeado, sempre quero mais Se eu tô de rola é na quebrada, acelero o meu camaro Do meu lado só tem a mais top, roupa de grife, perfume importado Tô de camaro, tô a milhão, tô esbanjando essa vida de ostentação Tô de Hyundai, falo pra tu, tô de Hornet, de XT, Kawasaki ou R1 Tô de Hornet, de XT, Kawasaki ou R1 Tô de camaro, tô a milhão, tô esbanjando essa vida de ostentação Tô de Hyundai, falo pra tu, tô de Hornet, de XT, Kawasaki ou R1 Tô de Hornet, de XT, Kawasaki ou R1 Chegou final de semana, vou pro baile funk, curto a pampa Porque o band tá pesado, tá cheio do ouro, tá cheio da grana As novinhas se amarra em V, o estilo que a gente curte Quando eu chego na night só bebo, Black Lab, Absolute Ara Vip já tá reservado, tá ligado pra mim, tanto faz Camarote tá cheio de mulher, eu tô rodeado e sempre quero mais Se eu tô de rola é na quebrada, acelero o meu camaro Do meu lado só tem a mais top, roupa de grife, perfume importado Tô de camaro, tô a milhão, tô esbanjando essa vida de ostentação Tô de Hyundai, falo pra tu, tô de Hornet, de XT, Kawasaki ou R1 Tô de Hornet, de XT, Kawasaki ou R1 Tô de Camaro, tô a milhão, tô esbanjando essa vida de ostentação Tô de Hyundai, falo pra tu, tô de Hornet, de XT, Kawasaki ou R1 Tô de Hornet, de XT, Kawasaki ou R1 Tô de personalized fer Tô de пам cosmetic hidro, como é a casaροza tá quebrada de ostentação Tô de Tesla Tá pra tu, tô 2017 Tô de Snead Tô de SLVM único processo de información Tô de Toyota, mecânica ou R1